Alô meu amigo Rivaldo, alô meu amigo DJ Anderson Rodríguez, vamos embora bebê Canal GKCDs no Youtube, o moral de Baratinga vai Aqui na porta a janela abriu, eu dei um beijo nela E ninguém nos viu, eu cheguei, bati na porta A janela abriu, eu dei um beijo nela E ninguém não viu, ninguém nem viu, ninguém nem viu Quando a janela abriu Abraçado como eu venho, entrando no salão Eu dei um beijo nela, que beijinho bom Abraçado como eu venho, entrando no salão Eu dei um beijo nela, que beijinho bom É bom, é bom, é bom demais Um beijinho no salão Entrando pra casa dentro, paramos na cozinha Eu dei um beijo nela, ela é bonitinha Entrando pra casa dentro, paramos na cozinha Eu dei um beijo nela, ela é bonitinha É bonitinha, é uma gracinha Nós beijamos na cozinha Eu pedi no meu benzinho, a janela fechou Foi embora chorar, meu amor chorou Eu pedi no meu benzinho, a janela fechou Foi embora chorar, meu amor chorou Chorou, 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 chorou Demais, meu ben chorou Aô, bota um chorado, hein Quem sabe dança, quem não sabe Faz igual, só balança Reizinho dos teclados O fera do batidão Reizinho dos teclados O fera do batidão Vamos simbora, simbora RS Gravações Gravando 100% ao IVA Somos um do outro Assim sempre será Nosso amor eterno Como o céu e o mar Só do amanhecer Eu e você Noite e lua Só do amanhecer Eu e você Noite e lua Aô, negócio bom demais, hein Como brilha o sol No azul sem fim Como um farol Na escuridão Na escuridão surge Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Voarei no céu Como um beija-flor Escreverei no ar Brases de amor Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Se o amor é tudo Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Rezinho dos teclados Operador Operador Batidão Rezinho dos teclados Rezinho dos teclados O fera do batidão Vamos simbora 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 Sem porcento ao vivo, hein Mais um começo de noite Me adaptando com essa nova rotina Já falei pro coração Mexer com isso Não esquece essa menina Vou seguir a vida Dá mais uma volta E no primeiro canto E no primeiro canto Que eu encosto Em um vasinho aleatório Olha quem eu toco Da mão cair o copo Doeu Oh, se doeu Te encontrar assim do nada Com a boca falada em outro cara Doeu Oh, se doeu Em casa agora eu tô doendo mais Passei fingir que tanto faz Chorei e nem olhei atrás Mais um começo de noite Me adaptando com essa nova rotina Já falei pro coração Mexer com isso Não esquece essa menina Vou seguir a vida Dá mais uma volta E no primeiro canto Que eu encosto Em um vasinho aleatório Olha quem eu toco Da mão cair o copo Doeu Oh, se doeu Te encontrar assim do nada Com a boca falada em outro cara Com a boca falada em outro cara Doeu Oh, se doeu E cada gola foi doendo mais Passei fingir que tanto faz Chorei e nem olhei Doeu Oh, se doeu Te encontrar assim do nada Com a boca falada em outro cara Doeu Oh, se doeu E cada gola foi doendo mais Passei fingir que tanto faz Chorei e nem olhei pra trás Reizinho dos teclados Reizinho dos teclados Reizinho dos teclados Operador Patilão Falando de amor Falando de amor Eu vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim Onde já percebeu Que quando sento ouvir O motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz É porque meu time venceu Por coisa parecida Não tem nada a ver com as nossas vidas Melhor terminar Cada um com si Um ponto final Às vezes é um começo e não um fim Melhor terminar Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Melhor terminar Cada um com si Um ponto final Às vezes é um começo e não um fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor Café e amor São duas coisas que não servem frio Alusão especial pra minha amiga Eloisa Valera sua em Minas Gerais Já percebeu Que quando você sorriu O motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz É porque meu time venceu Por coisa parecida Não tem nada a ver com as nossas vidas Melhor terminar Cada um com si Cada um com si Um ponto final Às vezes é um começo e não um fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Melhor Melhor terminar Melhor terminar Eu faço do jeito que eu não sei Eu tô bem gostosinho Com as mães e meus teclados Operando o batidão Alô meu amigo Alê no show Vamos embora menino Sou um bom de pegada Ela se envolveu Quer saber quem é esse Esse bruto sou eu Sou bruto e carinhoso Pronto pra amar Eu sou a ferramenta Eu sou a ferramenta De fazer mulher pirar Ela pirou Pirou Ela pirou Ela pirou E me pirou Porque Eu faço Do jeito bem gostosinho Ela pirou Pirou Ela pirou E me pirou Porque Eu faço Do jeito bem gostosinho Sou um bom de pegada Ela se envolveu Quer saber quem é esse Esse gruto sou eu Sou bruto e carinhoso Pronto pra amar Eu sou a ferramenta De fazer mulher pirar Ela pirou Pirou Ela pirou E me pirou Porque Eu faço Do jeito bem gostosinho Ela pirou Pirou Ela pirou E me pirou Porque Eu faço Do jeito bem gostosinho Vamo simbora Solapada de forró Alô, Ednei Muniz Alô, Hermesuliana Vamo simbora Me olha Me olha diferente Me abraça e não sente o seu calor Sozinho então me sinto Seu jeito me ferindo o coração Eu perdendo a razão Você Você Velha página de um livro Não Não vou Não vou Te esquecer Assim morre Outra vez Meu coração Nessa estrada Onde eu caminho só E o céu E o céu Que se abriu Pra gente Se amar Vem com cinza De repente Se esconder de nós Onde a gente Onde a gente se perdeu Eu queria tanto achar E me lembrar Eu só queria te amar Não, não vale a pena Me deu amor Que pena Não posso não Não consigo não Quero nossas vidas De volta a alegria Que soltuou Das minhas mãos Você Velha página de um livro Não Vou Te esquecer Assim morre Outra vez Meu coração Nessa estrada Onde eu caminho só E o céu Que se abriu Pra gente Se amar Vem com cinza De repente Se esconder de nós Onde a gente se perdeu Eu queria tanto achar E me lembrar Eu só queria te amar E me lembrar Eu só queria te amar Fazer o que se eu tenho mesmo é culpa no cartório Ela E ela descobriu e não deixou barato Ela tem o amor Ela tem o amor Entender Fala comigo Bebê E se me bloquear Eu vou negar de outro Dê-dê-dê-dê-dê Eu só queria te amar Eu só queria te amar Pra que chorar Se os seus olhos já não tem mais lágrimas Pra que sofrer Se esse sentimento Se esse sentimento seu é tudo em vão Pra que lutar Por algo é que não te dá valor Da tempo ao tempo Bebe esquece esse cara por favor Os minutos vão passando Em hora vai se tornando E vira dias e semanas Nesses anos em dia Você vai notar Um dia entrarem em uma igreja É uma juras de amor Receberá de mim uma aliança Que Deus abençoou Um dia entrarem em uma igreja É uma juras de amor Receberá de mim uma aliança Que Deus abençoou RS Gravações Ao vivo hein E é no volume 3 Os minutos vão passando Em hora vai se tornando E vira dias e semanas Nesses anos em dia Você vai notar Um dia entrarem em uma igreja É uma juras de amor Receberá de mim uma aliança Que Deus abençoou Um dia entrarem em uma igreja É uma juras de amor Receberá de mim uma aliança Que Deus abençoou Um dia entrarem em uma igreja Onde entrarem em uma igreja É uma juras de amor Receberá de me uma alianção Que Deus abençoou Oh, 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 e Deus abençoou Arro, menino, só no chatão ao rir, hein Anda de carrão, tem casa de praia Viaja de avião, toma vinho com as gatas Cartão sem limites estourado no Instagram Pode ter quem gosta, mas eu não sou fã Pra saber a verdade, deixei eu aqui mesmo Com meu jeito, matuto, sotaque, beijiro Tem quem não gosta, mas eu sou assim Moro no interior, sou matuto, raiz Não troco no interior, e todo mundo sabe Não sou matuto, Nutella, sou matuto de verdade Não troco no interior, e todo mundo sabe Não sou matuto, Nutella, sou matuto de verdade Não troco no interior, e todo mundo sabe Não sou matuto, Nutella, sou matuto de verdade É no volume 3 Anda de carrão, tem casa de praia Viaja de avião, toma vinho com as gatas Gata um selo e mistura no Instagram Pode ter quem gosta, mas eu não sou fã Quer saber a verdade, deixe eu aqui mesmo Com meu jeito, matuto, sotaque, brejeiro Tem quem não gosta, mas eu sou assim Moro no interior, sou matuto Raiz, não trago muito, erenho E todo mundo sabe, não sou matuto, Nutella Sou matuto de verdade, não trago muito, erenho E todo mundo sabe, não sou matuto, Nutella Sou matuto de verdade, não trago muito, erenho E todo mundo sabe, não sou matuto, Nutella Sou matuto de verdade, não trago muito, erenho E todo mundo sabe, não sou matuto, Nutella Sou matuto de verdade Vamos embora, R.S. Gravações Gravando ao vivo, hein? Aô, negócio bom! Alô, Marzinho E essa é pra você tomar cachaça, meu irmão Vamos embora Meu bem Vê se está o melhor que tiver pra vestir Tote os cabelos e vamos por aí E eu quero apresentar a multidão Meu bem Acho que posso lhe chamar assim Por tantas noites que passei aqui Que a melhor disse uma palavra Mas hoje Contrariando toda convenção Eu vim pra segurar em sua mão Não será mais o meu brinquedo Tem mais, tem mais Em cada esquina eu te beijarei E aos teus amigos te apresentarei E direi Esse é o amor que eu reconheço Aô, negócio bom! Alô, Néstor da Toca da Raposa Aquele abraço! Meu bem És para mim uma nova mulher É outra história que vai começar E nessa história só você e eu Meu bem Acho que posso te chamar assim Por tantas noites que passei aqui Te amei, não disse uma palavra Mas hoje Contrariando toda convenção Eu vim pra segurar em suas mãos Não será mais o meu brinquedo Tem mais, tem mais Em cada esquina eu te beijarei E aos teus amigos te apresentarei E direi Esse é o amor que eu reconheço Esse é o amor que eu reconheço Aô, negócio bom! E esse é bem chogado, viu? Falando de amor Vamos embora, simbora, simbora Regi dos teclados É no volume 3 Viu seu coração de pedra Virar algodão Viu seu orgulho se jogar no chão No momento em que você me diz adeus Você se jogou no mar Cheio de fantasias Você foi mudando Da noite pro dia E quando acordou Vi que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Eu volto no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando a mais de uma hora Olha ela aí Me olhando Perguntou se ainda gosta Querendo rasgar o papel do divórcio Florando, florando Meu amor, de volta Vamos embora, simbora Vamos embora, simbora Vamos embora, simbora Regi dos teclados Esperando a partida Vamos embora Você se jogou no mar Cheio de fantasias Você foi mudando Da noite pro dia E quando acordou Vi que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Eu volto no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando a mais de uma hora Olha ela aí Me olhando e perguntou Se ainda gosta Querendo rasgar o papel do divórcio Florando, florando Meu amor, de volta Olha ela aí Eu volto no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando a mais de uma hora Olha ela aí Me olhando e perguntou Se ainda gosta Querendo rasgar o papel do divórcio Florando, florando Meu amor, de volta Quem sabe dança, quem não sabe Faz igual eu Só balança Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê Eu já te superei Certeza eu superei Mas vou mandar um mensagem outra vez Se não recairei Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê Eu já te superei Certeza eu superei Mas não mando mensagem outra vez E não recairei E não recairei E eu já te superei Certeza eu superei Mas não mando mensagem outra vez E não recairei Reizinho dos teclados A gente conversa sem outras palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta Como namorado E faz loucura de amante Pergunte e distorce Com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal Fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Da mídia perfeita Nosso jeito de amar O ramo assim desapegado É muito casal Fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Da mídia perfeita O nosso jeito de amar O ramo assim desapegado A gente conversa sem outras palavras Só pelo olhar Que quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta Como namorado E faz loucura de amante Pergunte onde estou E com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal É muito casal Fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar O ramo assim desapegado É muito casal Fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar O ramo assim desapegado Aô, moda bem apaixonado Vamos embora, simbora Reis dos Teclados E é no volume 3 100% ao vivo, hein Aonde de repente você chegou em minha vida Andava tão abatida, fez ela mais colorida A gente tinha tantos sonhos parecidos E algum deles proibidos de você ficar comigo De repente você mudou, nunca mais me procurou E eu não acredito que tudo acabou Quantas vezes já brigamos, e até nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô E eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Esse marrento tá morrendo Que saudade, amor Vamos embora, vamos embora Quem sabe dança, quem não sabe Faz igual eu, hein Só balança De repente você mudou, nunca mais me procurou Eu não acredito, eu não acredito Eu não acredito que tudo acabou Quantas vezes já brigamos, e até nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Esse marrento tá morrendo De saudade, amor Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia, mas confesso que eu estou Esse marrento tá morrendo De saudade, amor E é só no balançado, hein Alô, Thiaguinho E essa é pra você, meu irmão E essa fala de arro mesmo, hein Teu amor é impossível Tô até eu te beijar Teu corpo é inacessível Tô até eu te tocar Não acredito em derrota Sou um cara temoso demais Se seu coração abrir pra mim Eu entro e não saio mais Dizem que eu não tenho chance Fala que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança E você vai ser meu bem Se o homem foi até a lua Por que eu não vou até você? Tô parado aqui na rua Esperando só pra te dizer E aposto a minha vida como no ar no mundo Um cara que te ama de amor tão profundo E queira tanto ter você Eu não desisto nunca Do amor que eu quero A minha vida inteira Por você eu espero Um dia Eu vou ter você Um dia Eu vou ter você Falando de amor, hein Dizem que eu não tenho chance Fala que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança E você vai ser meu bem Se o homem foi até a lua Por que eu não vou até você? Tô parado aqui na rua Esperando só pra te dizer E aposto a minha vida como no ar no mundo Um cara que te ama de amor tão profundo E queira tanto ter você Eu não desisto nunca Do amor que eu quero A minha vida inteira Por você eu espero Um dia Eu vou ter você Um dia Eu vou ter você E essa música Eu ofereço Pra toda galera Que curte o resmo dos caras Vamos embora Por onde estou a andar Que não quer mais me ver No mesmo lugar Espere por você Eu te acompanho Onde quer que vá Se bate a saudade Vem me procurar Vou te amar Vou me chamar de patadinho Quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou me chamar de patadinho Quando você precisar Por onde estou a andar Que não quer mais me ver Que não quer mais me ver Vem me procurar Vem me procurar Vem me procurar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou me chamar de patadinho Quando você precisar Vem me procurar 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal